Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo que nesse vídeo eu quero te explicar o seguinte, sobre as matérias-primas, sobre os insumos, ou sobre as químicas concentradas, como transformar elas em uma concentração menor, de uma forma matemática. E essa maneira que eu vou passar pra você aqui, é uma maneira só pra todo tipo de insumo, pra todo tipo de química, pra todo tipo de matéria-prima. Devido a nossa live, eu vi que há muita dúvida, nesse sentido, sobre a concentração das químicas e como trazê-la pra uma concentração mais baixa, e não dá pra gente espranar tudo ali na nossa live. Então por isso eu resolvi liberar esse aulão, que é um aulão, tá nesse vídeo aqui, pra poder esclarecer mais sobre isso. Por exemplo, as sodas, né, a soda 99, a soda 96, como transformar em uma soda líquida 50%, em uma soda líquida 32%, o lauril 70, né, isso aí é uma dúvida muito grande, lauril 70, como transformar em um lauril 27, um lauril 25, como fazer isso? É uma soma só, uma maneira só, pra todas as químicas, pra você pegar ela em uma concentração menor. Por exemplo, o aços sulfônico, aços sulfônico 90%, né, como transformar, tem alguma formulação que pede aí um aços sulfônico? A 40%, e nós temos um 90%. Como fazer essa, trazer pra uma porcentagem menor, né, uma porcentagem mais baixa? Então é sobre isso que eu quero estar falando com você, esse aulão que está liberando aqui nesse vídeo, pra poder ajudar você que é inscrito aí no nosso canal, você que é aluno, né, você que tem nos acompanhado. O que eu peço pra você, em troca desse aulão? Você chegue, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, comente aí, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante pra você, e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Então faz isso, você chegou aí, você vai ter um aulão agora, e esse aulão, você só vai encontrar ele, você não vai encontrar ele no YouTube, você não encontra não, só com o nosso aqui da Casa do Sabão, ou você vai encontrar ele sentado numa cadeira da universidade, estudando química. É onde você vai encontrar o que você vai encontrar agora, o que você vai receber agora, através desse aulão. Então chega, você curte, compartilha, né, deixa aí o seu comentário, se você tem mais alguma dúvida a esse respeito, sobre como trazer a porcentagem de uma química lá em cima, trazer ela cá pra baixo. Lauril 70, como transformar ele no lauril 27? A soda líquida, seja ela 96, 98, seja ela 70, como transformar para a soda líquida 50%? O hipocloreto, né, uma dúvida muito grande também, hipocloreto 12%, como transformar ele numa água sanitária, a 2%, o hipocloreto 10%, como transformar no água sanitária a 2,5% ou 2%, ou como transformar no cloro pra limpeza, que é o 5%. Tudo isso você vai aprender agora aqui, nesse aulão. Então fica conosco e vamos para a calculadora. Pega a calculadora pra você acompanhar junto e você vai tomando nota aí pra você poder aprender isso, tá certo? Então já curte aí, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, comente, pra que possa impulsionar nós estar gravando mais conteúdo. Vamos lá então aqui, usando a calculadora, eu poderia estar fazendo usando a lousa, mas eu vou usar aqui a calculadora, que todo mundo tem uma calculadora em casa, não é verdade? Então simplifica muito. Aquela outra forma que eu ensinei nos outros vídeos, que tem no outro vídeo-audo, que tem até mesmo no YouTube, está errada? Não, não está errada. Quando eu multiplico lá pra fazer a, da soda em escama pra soda líquida 50%, multiplicando vezes 20, pra fazer a 32 multiplicando vezes 30, não está errado. Mas desta forma que eu vou ensinar aqui, ela serve pra qualquer concentração de produto tendo aquela porcentagem final que você deseja. Vamos começar aqui pelo Lauril 70%, tá certo? Ó, o Lauril 70%. Tá? Você quer transformar esse Lauril no Lauril 27%. O que você faz? Você coloca aqui, você coloca 70, divide, ó, divide aqui, ó, coloca pra dividir por 27%, é igual, ó, esta aqui, ó, esta soma que aparece aqui, é a quantidade de água que você precisa colocar no Lauril 70%, que será 2 litros, 590.2. Então o que você faz? Como falta pouquíssimo aqui, ó, pra alcançar 600 ml, ou 2 litros e 600 ml, você pode arredondar, tá? Porque a coisinha é muito mínima. Se você quer que ele fique um pouquinho mais forte do que o 27, em vez de você arredondar aqui pra o 600 ml, 2 litros e 600 ml, você pode arredondar pra 2 litros e 550 ml. 2 litros e 550 ml, ou 2 litros e 590 ml, deixa esse pouquinho aqui, ó, separado, tá? Então você pode colocar aqui, ó, 2 litros e 590 ml, certo? Pra 1 kg de Lauril, tá? Então você pega aqui, ó, voltando aqui, ó, você pega o 70, é a concentração do Lauril, 70% de pureza, tá certo? Aí você faz o que? Você divide, você quer transformar ele no Lauril 27, então você pega aqui e coloca pra dividir, ó, dividido por 27, aí você vem no igual, é igual. Esta é a quantidade de água, 2 litros e 590 ml, 2 litros e 590 ml, e um quebradinho aqui, né? Certo? Eu quando vou diluir, eu já arredondo pra 2 litros e 600 ml, pra 1 kg de Lauril. 1 kg de Lauril, eu coloco 2 litros de água e 600 ml de água, 2 litros e 600 ml de água. Fazendo a diluição, no final eu tenho um Lauril 27%, tá certo? Agora quando você vai diluir em grande quantidade, aí é bom você obedecer ao pé da letra, pra você não ficar com o seu produto mais fraco no final e nem estar perdendo produto no final, tá certo? Então você coloca 2 litros de água e 590 ml. Certo? 2 litros e 590 ml. Menos de 10 ml aqui, ó, por cada quilo, uma diferença muito mínima, tá? Por isso que o redondo serve 2 litros e 600 ml, pra cada 1 kg de Lauril. Certo? Isso aí é no Lauril 70%, tá? Lauril 70%. Esta soma serve pra qualquer tipo de produto. Vamos lá então pra... Vamos usar o que? Que outro produto aqui? Vamos usar o hipocloreto. O hipocloreto 12%, tá? O hipocloreto 12%. Eu quero ter uma água sanitária final, o hipocloreto 12%. O que a gente encontra aí, né? Pra... Faça a compra, né? É fácil você estar comprando. Qualquer aluno tá comprando. O hipocloreto 12%. Eu quero transformar ele numa água sanitária a 2%, que é a do mercado. A do mercado que você encontra aí pra comprar, ela é 2 a 2,5%. Mas normalmente é 2. O que você faz? Você vai pegar os 12, né? Que é a pureza do hipocloreto, 12%. Você vai dividir por 2. É igual, ó, 6 litros. 6 litros o quê? Esse 6 aqui, 6 litros de água. Tá? 6 litros de água pra 1 litro do hipocloreto. 12%. Vai ficar um final, um final, né? De uma água sanitária a 2%. Ó. Então você pega aqui os 12, divide por 2. É igual 6. Esse 6 é 6 litros de água, tá? 6 litros de água pra 1 litro do hipocloreto 12%. 6 litros de água pra 1 litro do hipocloreto 12%. Naquela soma que eu passo lá no outro videoaula mais antigo, eu falo pra cada 10 litros de água colocar 2 litros do hipocloreto, que fica um final, né? Um final da água sanitária a 2,5%. Esse aqui é pra ficar o 2. Quer ver se eu vou fazer 2,5%? Quer ver, ó? Ó. 12. É a pureza do hipocloreto, tá? Dividido por 2,5. É igual de água. Pra você ficar com a água sanitária a 2,5%. Você vai usar 4 litros e 800 ml de água. Tá certo? Se você quer fazer um cloro a 5%, que é o cloro usado pra limpeza aí doméstica, tá? Um cloro a 5%, você vai pegar o hipocloreto 12%, dividir por 5. É igual. Ó, você vai usar 2 litros e 400 ml de água. 2 litros e 400 ml de água em 1 litro do hipocloreto a 12%. Em 1 litro do hipocloreto a 12%. Entendeu? Você vai usar 2 litros e 400 ml de água. Você vai ficar com o cloro final a 5%, tá? Então, isso aí é pra qualquer... A soda. Vamos pra soda em escão? Você tem uma soda aí 99%, ó. 99%. E você quer transformar ela numa soda líquida a 50%. O que você faz? Você divide por 50. Ó. Você vai precisar de 1 litro 980 ml de água em 1 kg da soda em escama. Mexer até dissolver. Está ali uma soda final 50%. Certo? É aquela mesma soma que a gente passa no outro vídeo, ó. Certo? Aí você quer transformar ela... Deixa eu repetir de novo aqui, ó. A soda 99% em escama, certo? Você quer transformar ela numa soda em escama 99%. Você pega aqui e divide. Você quer transformar numa soda 50%. Você pega e divide por 50. Aí. 1 litro 980 ml de água em 1 kg da soda em escama 99%. Você vai ter um final uma soda a 50%. Você quer transformar, então, a soda... Vamos dizer que a soda é 70%, tá? A soda é 70%. A soda é 70%. E você quer dividir ela numa soda líquida a 50%. Você pega aqui o 70% e você divide por 50. É igual... Você vai usar 1 litro e 400 ml de água para 1 kg da soda a 70%. Você vai ter um produto final uma soda líquida a 50%. Se você quer transformar a soda 99 em escama na soda 32%, tá? Soda 32%. Você vem aqui e divide por 32%. É igual... Você vai usar 3 litros e 100 ml de água para arredondar aqui a soma. 3 litros e 100 ml de água em 1 kg da soda 99%. Você está transformando ela numa soda líquida a 32%. Conseguiu compreender? Então, essa soma serve para qualquer concentração de produto. O Lauril 70%. Quero transformar ele no Lauril 27%. Você pega aqui e divide por 27%. É igual... Aí, 2 litros 590 ml de água em 1 kg do Lauril. Vai ficar transformado no Lauril 27%. Então, qualquer concentração de produto você quer transformar ele numa concentração mais baixa é só você... O segredo está aqui. É só você dividir. Tá? Só você dividir. Você pega 70%. Divide pela concentração menor que você quer. Se eu quero um Lauril 25% só. Não quero 27%. Eu quero 25%. Então, eu venho aqui 70%. 70% dividido por 25%. É igual... Olha lá. Eu vou usar 2 litros e 800 ml de água. 2 litros e 200 ml de água. Eu vou ter um Lauril final 25%. Conseguiu compreender? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte. Deixa aí a sua pergunta. Nós vamos estar esclarecendo você. Eu creio que ficou bem mais simplificado, bem mais prático. Essa aqui é uma soma que a gente usa dentro da química. dentro da química. Para transformar qualquer produto concentrado em uma concentração menor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.